ter aceito o convite para fazer a palestra hoje. Hoje o Lotufo vai falar sobre avanços mútuos do aprendizado profundo de máquina no processamento de imagens e de linguagem natural. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Lotufo, vou tentar resumir um pouco, porque é bem extenso a biografia do Lotufo. Então o Lotufo é o CTO e cofundador da Neuromind. Ele é formado em engenharia eletrônica pelo ITA, fez um mestrado na Unicamp e um doutorado na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Atualmente ele é professor titular colaborador da FEEC, Unicamp. Ele também foi diretor executivo da Agência de Inovação e Nova da Unicamp por 10 anos. Ele é membro da equipe vencedora do concurso de detecção de impressões digitais de 2015 e do uso do algoritmo de IA para o diagnóstico de COVID-19, usando imagens de tomografia e radiografia de tórax em 2020. E a Neuromind disponibilizou em 2019 uma versão pré-treinada do modelo BERT, de linguagem natural para o português do Brasil. Então, assim, é uma bagagem muito grande aí do Lotufo. Então, agradecer aí a oportunidade de poder fazer esse seminário com você, Lotufo. E muito obrigado, passo a palavra para você. Aí você tem aí de 40 a 50 minutos para fazer a apresentação. Se precisar de um tempinho a mais, pode ficar à vontade. Em seguida a gente passa para a fase de perguntas. Ok, muito obrigado, professor Leandro, pela apresentação e pelo convite. Esse honroso seminário do Instituto de Computação, que já... Qual é o número do seminário que vocês estão já? Porque isso aqui é uma tradição muito forte que o Instituto tem, né? Você sabe dizer que número que é esse seminário? Não, o número não tem. A gente tem na página lá, já fazem vários anos que tem seminários. E a gente está tendo esse controle agora das palestras, depois que passou a ser de forma remota. Mas é até bom você ter colocado essa informação, que eu vou fazer o levantamento para ter na página também. Certamente, porque esse aqui é um seminário muito tradicional. Me sinto muito honrado de ter sido convidado para fazer essa palestra. Eu vou justamente comentar sobre... Um pequeno resumo da palestra, eu vou falar justamente sobre a popularização que teve as redes neurais a partir de 2012, com a competição ImageNet, usando o aprendizado profundo. E ela vem crescendo de forma impressionante. Só para dar alguns exemplos, em 2020, três dos cinco artigos mais citados da revista Nature são da área do aprendizado profundo, que antigamente não existia essa área na Nature, ou praticamente não tinha nada na área de computação. Nessa palestra, eu vou comentar justamente os avanços que houveram nos últimos dez anos, que trouxeram esse grande destaque na área de aprendizado profundo. Eu vou dar ênfase principalmente na área de processamento de imagens, e um pouco uma boa ênfase também em linguagem natural, onde os avanços, inclusive a colaboração entre as duas áreas, é um destaque importante. Hoje tem sistemas que funcionam tanto com imagens como com linguagem natural. Eu vou comentar rapidinho no final sobre a Neuromind. A Neuromind, hoje eu sou o CTO da Neuromind, me aposentei da Unicamp para ser o CTO da Unicamp. Estamos ali situados no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. E a Neuromind foi criada justamente com o objetivo de aplicar esses novos avanços de IA em situações onde a máquina possa ajudar em tarefas que requerem a interpretação de grandes volumes de imagens e texto para resolver problemas complexos. O que eu vou tentar aqui explicar para vocês, espero que no final da palestra, essas perguntas vão estar respondidas, primeiro, quais foram as características que fizeram essa área de pesquisa ser tão popular? Por que ele tem esse destaque tão grande? Mostrar que a área não está se esgotando, pelo contrário, que existe muito ainda a ser desenvolvido, apesar dos enormes avanços recentes. Mostrar também que a linguagem natural, a área de linguagem natural, antes que era restrita a grupos linguísticos, hoje pode ser pesquisada em grupos de computação e de engenharia. Mostrar que as pesquisas, o processamento de imagens, estão praticamente toda concentrada em aprendizado profundo. E eu até ressalto, não só em imagens, em sinais, imagens e processamento de linguagem natural. Mostrar que, por mais impressionante que seja observarmos que a máquina consegue reconhecer um rosto, interpretar e escrever textos e compor música em mais de 100 línguas, que são assuntos tão humanos, que fazer muitas vezes melhor que os humanos, as técnicas de IA estão ainda muito distantes dos filmes de ficção científica, do ponto de vista de sentimento, aquelas coisas que você tem vontade. Não, mas o que acontece é que, de fato, a IA está permitindo que a máquina realize operações que antigamente eram coisas só de ser humano. Aqui é um outline que eu vou fazer. Eu estou com um outline bastante extenso, mas praticamente vou falar sobre a visão computacional, processamento de linguagem natural, a junção das duas coisas. Então, aqui, na Nature, de 2020, apareceram no Google Scholar, pegando os artigos, as revistas mais influentes, de mais citadas, que têm um ranking nos últimos cinco anos. E o que é impressionante é que a Nature, então eu tenho aqui, se você pega aqui no Google Scholar as top publicações, que isso foi levantado no ano passado, a revista Nature está em primeira, o New England, o Jornal Medicina em segunda, Science, Lancet. Daí apareceu uma conferência, uma coisa que é inusitada. Então, a conferência de visão computacional e reconhecimento de padrões, ela aparece em quinto lugar. Isso aqui já é uma coisa, assim, impressionante. Na revista Nature, os artigos mais citados é o artigo do Lecán, Benjio e o Hinton, que são os chamados pais do Deep Learning, e mais outros dois artigos de Deep Learning também. Se a gente olha essa conferência, a gente vê que o número de citações dos artigos são da ordem de dezenas de milhares, enquanto que, nas outras revistas, o número de citações são da ordem de milhares apenas, da ordem de cinco mil. Então, isso aqui mostra que é uma coisa, assim, impressionante a quantidade de pesquisa que está sendo desenvolvida no mundo todo nessa área. é a área de pesquisa que tem mais pessoas envolvidas, sem dúvidas. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que, se você olhar nessa conferência, você pegar dos 300 artigos mais citados, vou dizer que 99% dos artigos são de Deep Learning. Não são mais de visão naquela... mudou totalmente a arte. O que é importante também é que todos os artigos de Deep Learning estão todos disponíveis no archive. E todos eles possuem ferramentas bibliográficas para você encontrar artigos relacionados. Tem o código disponível, tanto, muitas vezes, o código oficial da pessoa que escreveu o artigo, como a própria comunidade. Tem oito implementações, todas elas disponíveis, né? Tanto aqui nesses dois ambientes, do PyTorch e TensorFlow. Então, você tem aqui... E ainda você tem aqui recomendas, que são sugestões de você ler outros artigos. Aqui eu trago só alguns destaques, né? Nos avanços, né? Você tem coisas assim que... Geração de imagens de pessoas que não existem, né? Na área da saúde, na área de carros autônomos, né? Então, é muito impressionante os avanços que tem sobre isso. Eu vou, assim, procurar agora dar um pouquinho de conceito básico de redes neurais, para quem nunca viu, só para mostrar que não é um bicho de sete cabeças. E para mostrar que, mesmo hoje, com redes que têm bilhões de parâmetros, os conceitos delas são os mesmos. Então, assim, aqui é um exemplo, apesar de ser muito simples, é o exemplo que tem mesmo desses modelos mais sofisticados, que tem aí bilhões de parâmetros para serem treinados. Então, a rede neural, aqui, nesse caso, é supervisionada, que a gente chama. A gente tem o dado de entrada e eu tenho também o dado de saída, que eu quero ensinar a rede, né? Uma coisa que você está sempre ensinando a rede. E daí a rede neural aqui vai ter W parâmetros, e o que você quer é que a saída da rede seja igual ao dado que você anotou, ou que você tem um dataset que você tem a entrada e você tem o que você quer de saída. Então, isso aqui é chamado a sua função de erro ou a função de perda. E o que você quer é que essa função de perda seja a mais baixa possível, porque você quer que o que está no dataset seja igual, o que a rede previu, seja igual ao que está no dataset. E, para isso, essa minimização é feita por um método chamado gradiente descendente, que é um método superantigo, o mais simples possível, um dos mais simples que tem para fazer isso. Aqui é um exemplo de uma rede neural com duas camadas. Você tem aqui os seus atributos, né? Que você está medindo as coisas. Cada neurônio, ele é uma combinação linear desses atributos. Então, aqui eu tenho quatro neurônios, cada um deles. É uma combinação linear. Então, eu tenho que estimar esses pesos. Depois, eu coloco uma não linearidade. E a outra camada, ela também é uma outra camada linear. E, no final dessa camada linear, eu também tenho aqui uma combinação linear dos quatro neurônios. E essa aqui vai ser a minha saída. coisa que é uma rede que eu tenho duas entradas e tenho duas saídas. O importante é que eu tenho duas camadas e tenho essa não linearidade. Uma questão aqui importante é como se calcula o gradiente. Então, hoje, a forma moderna de calcular o gradiente é pelo grafo computacional, usando a regra da cadeia, né? Então, quando você tem uma expressão, você processa, faz o forward dela, cria o grafo, e depois, para calcular o gradiente, você vai no sentido reverso e você calcula o gradiente. É o chamado backpropagation. Todas as linguagens de Deep Learning já calculam o gradiente automaticamente para você. Aqui eu vou dar um exemplo muito simplesinho de uma rede que vai classificar os dígitos. São dígitos de zero a nove. E o que você tem aqui, eu tenho assim, aqui o Z zero é uma combinação linear da matriz de entrada, que é uma matriz de 32 por 32, que quanto mais zero, quanto mais escuro, é mais próximo de zero, quanto mais claro, é mais próximo de um. Então, eu tenho que projetar aqui, eu vou fazer a multiplicação desse ponto por esse ponto, somar com o segundo, então, é uma média ponderada, onde esses meus pesos vão ser os parâmetros, né? Que eu vou multiplicar cada um desses dígitos para dar o resultado que eu quero. O resultado aqui, eu pego aqui, eu converto esses resultados em probabilidades e eu pego a máxima probabilidade. Então, o 4 aqui, multiplicado por um template que tem que ter a cara do 4, deve dar aqui o Z4 maior que todos os outros para que eu tenha essa previsão. Então, aqui eu estou mostrando aqui essa primeira linha, são esses pesos antes da rede ser treinada. Então, a pergunta é, como que eu treino essa rede? Como que eu defino, como que eu garanto os padrões que vão ficar aqui? Então, aqui é um exemplo que eu tenho logo no começo do treinamento, ele está totalmente aleatório, e esse aqui é o gradiente que eu calculo. Então, eu pego todos o meu dataset, calculo o gradiente da perda, e esse é o gradiente. E aqui eu vou, então, à medida que eu vou fazendo o gradiente passar, eu vou, ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo. Aqui, então, está no primeiro, antes do treinamento, e à medida que eu vou passando para a segunda fase, você percebe que a rede já começa a ser treinada, ele pega uma parte desse gradiente e vai somando para os pesos. Então, à medida que eu vou passando, a gente chama de épocas, os pesos vão ficando treinados, e os gradientes começam a ficar baixinhos. Então, depois, quando a rede está bem treinada, os pesos ficam todos para dar o menor erro possível, a função de perda fica praticamente zero, e os gradientes ficam cada vez menores. Então, aí você disse que você conseguiu sintonizar a rede, conseguiu projetar seus parâmetros, e assim por diante. Então, aqui eu estou demonstrando como funciona o gradiente descendente, e é uma rede com uma única camada. Então, só para mostrar o quanto que é simples. Uma das coisas importantes que aconteceu foi o que aconteceu a área de redes neurais era bastante ativa desde, né, começou lá na década de 50, início da década de 60, e ela passou por várias fases, né, só que antes de 2010, mais ou menos, um pouco antes, não se conseguia treinar redes mais do que 3, 4 camadas, era sempre muito limitado. E uma das limitações que aconteceu foi justamente essa parte que coloca-se entre as camadas lineares, né, se você precisa colocar uma não linearidade. E as não linearidades mais usuais era essa sigmoide e essa tangente hiperbólica. Eu vou fazer aqui mais uma outra demonstraçãozinha rápida, só para mostrar aqui o quanto que é importante. Aqui é um classificador simples, né, usando, aqui eu estou com uma camada só, ele é um classificador linear. se eu trocar aqui para fazer o meu, dividir aqui em duas classes, eu, com um classificador linear, eu não consigo. Então, eu preciso colocar mais uma camada para poder fazer com que o meu classificador seja capaz de fazer. Se eu uso a ativação sigmoide, ela vai ter muita dificuldade de treinar. Você percebe que o tempo que está acontecendo para treinar, ele não treina, né, ele demora muito. Se eu colocar aqui, nem vou esperar muito, se eu colocar aqui a tangente, ah, viu, estava começando a treinar, se eu colocar a tangente hiperbólica, ela é bem melhor, ela é mais rápida, mas se eu coloco a relu, ela é praticamente instantânea, né, então, a relu, e o que aconteceu em muitos anos, a sigmoide era a não-linearidade mais usada. E a relu, hoje, todas as redes usam a relu ou variações da relu. Estou querendo mostrar que houve, então, foi em 2011, justamente o Xavier Glorow que ele introduziu essa relu e essa relu foi adotada extensivamente em todas as redes convolucionais, as redes profundas, né. Teve um outro aspecto também que o Glorow fez que foi a inicialização da rede. A inicialização da rede foi um aspecto super importante e foi ele também que colocou. Deixa eu falar um pouquinho das redes convolucionais, né, porque a convolução são os filtros, né. Então, eu passei praticamente a minha vida toda como profissional, profissional de camp, fazendo essa questão de encontrar as features, né, que das imagens que vai fazer o classificador de imagem dar certo. Então, por exemplo, se eu quero detetar uns pedestres, né, eu teria que descobrir qual que eram as features, e aqui são as features de cantos, bordas, saliências, texturas, os nomes eram Aralique, Wavelet, Sift, ROG, LBP, para funcionário, né. Então, eu tinha que escolher, isso aqui era, toda a parte da pesquisa maior era essa aqui. O classificador, o SVM, era um dos mais usuais, você não tinha muito o que fazer, mas a parte mais importante era as features. Daí, o que aconteceu? em 1998, o Lecán introduziu essa primeira rede convolucional. Então, aqui, o que ele fez foi, aqui você tem várias convoluções, ele tem aqui a sua medida, e o que acontece é que as features eram resultado das várias convoluções. Então, ele tirava aqui seis convoluções, fazia uma redução da imagem, tirava mais 16 convoluções, mais uma redução da imagem, e usava isso como features. depois usava, em vez de usar um SVM, usava a própria rede neural, como eu mencionei naquelas camadas lineares. A grande vantagem é que isso daqui passou a ser uma única função de perda, end-to-end, porque no modelo anterior eu tinha que encontrar as features, e para cada feature eu tinha que usar o meu classificador. Então, eu tinha que ficar para trocar a feature ela muito demorada. Aqui não. Aqui, quem vai encontrar a feature, a feature é otimizada pelo gradiente descendente. isso foi em 90, aqui é um exemplo, eu tenho aqui a minha imagem de um aviãozinho, aqui são as convoluções dos 32 canais, passo a relu, faço mais uma segunda convolução, com 32 convoluções, faço uma relu, diminuo a imagem, e é isso aqui que eu vou passar no meu classificador. E com isso é simples assim. Então, isso aqui são as features que estão sendo usadas. Então, o que acontece? Para o Deep Learning, eu não precisei mais encontrar as features. Então, toda aquela parte que eu passei boa parte dos meus artigos era justamente encontrar essas features, o Deep Learning praticamente matou. Então, isso aqui virou agora só um único algoritmo. E aqui eu dou um exemplo de uma técnica que era muito usual, usar a decomposição de wavelet para fazer a solução. então que você tinha aqui várias convoluções e reduções de imagem para dar esse mapa aqui e depois eu usava o wavelet. Desculpa, eu usava o SVM. A solução, uma das soluções que tem hoje por várias convoluções de uma forma hierárquica, cada vez eu tenho uma convolução aqui, depois eu reduzo, reduzo, reduzo e também concateno todas elas, é um caso, a solução anterior do wavelet é um caso particular dessa rede convolucional. Então, a grande vantagem da rede convolucional é que ela é mais genérica, ela não só é capaz de fazer o wavelet se for necessário, mas ela é otimizada pela função de custo que você tenta minimizar. Aqui eu coloco os vários artigos que são os passos de avanços enormes que aconteceram. Vocês veem aqui o número de citações, são todas da ordem dezenas de milhares de citações. eu chamo a atenção aqui para a primeira rede AlexNet, que foi essa aqui que popularizou, eu chamo que aqui popularizou porque ela que ganhou essa competição ImageNet, que foi a competição que desvendou, e ele aqui usou várias, ele foi o primeiro que usou o relu, foi o primeiro que usou dropout, várias coisas, a inicialização e assim por diante. Depois teve as GANs, teve normalização de batch, teve a rede UNet, teve as redes detetoras de objetos, teve a ResNet, esse artigo do ResNet é o campeão de publicações, tem 75 mil citações e ele não tem, tem cinco anos, então não tem artigo que tenha o número de citações desse aqui. E agora recentemente, dois anos atrás, há um ano e meio, apareceu uma rede que ninguém esperava, a ImageNet, e agora o que tem são esses, os Transformers, que eram coisas que vieram da linguagem natural, que vai ser o tema que eu vou comentar hoje, eles começaram a invadir e trocar as redes convolucionais. Deixa eu falar um pouco agora sobre justamente essa revolução que a competição da ImageNet trouxe junto com as redes convolucionais. Então a ImageNet é uma competição de larga escala, na época, na primeira versão, tinha 2 milhões de imagens e ela era vencida por técnicas tradicionais. Então aqui em 2011, tinha 26% de erro. 2012 foi justamente a primeira rede de Deep Learning, ele conseguiu abaixar de 10 pontos percentuais, logo em seguida, foram, cada ano, foi abaixando e aqui a ResNet, ela conseguiu fazer melhor que o ser humano. Então essas redes, essa ResNet, essa GoogleNet, a VGG e a LexNet ficaram redes importantes porque elas foram usadas. Aqui é o exemplo da rede LexNet, ele precisou até de duas GPUs, estavam na casa dele, as GPUs eram pequenas, hoje em dia elas são bem maiores. Esse artigo é muito citado, daí veio uma rede VGG, ela é muito popular, inclusive até hoje, nós mesmos fizemos um produto, fizemos uma competição que nós ganhamos no Fingerprint, foi usando essa VGG no mestrado do Rodrigo. Daí veio uma coisa muito importante, de vez de ter uma única convolução, foi feito um paralelismo entre as convoluções, você ter mais situações. Então você tinha convoluções 3x3, 5x5, 1x1, você tinha menos parâmetros e tinha mais diversidade nos filtros. E a ResNet veio com uma revolução enorme, ela fez esse curto-circuito aqui entre as camadas convolucionárias. Então isso fez com que o gradiente descendente ficasse muito mais rápido de ser convergido e permitiu que as redes estivessem em mais de 100 camadas. Então a mistura dessa técnica e com a técnica anterior das várias redes em paralelo, elas são usadas até hoje nas outras redes mais modernas. Aqui eu mostro um panorama em 2015 das diversidades que tinha dos tipos de convoluções, dos tipos de amostragem e diminuição das redes, das funções de ativação, muitas delas derivadas da Renu, das várias funções de perda que você tem que utilizar, as formas de regularização, as formas que você otimiza e as diversas aplicações. Então isso aqui era de 2015 e aqui também em 2015 mostrava aqui no gráfico horizontal as abscissas você tem o tempo de processamento dessas redes e aqui é a acurácia do top 1 da ImageNet então quanto mais alta ela está mais acertando é mais ganhadora e quanto mais a direita ela é mais demorada e o diâmetro está associado ao número de parâmetros que a rede tem então você vê que aqui nessa época a ResNet 50 era bem popular ela estava muito boa e isso daqui está conseguindo da ordem de 80% de acurácia na ImageNet isso aqui em 2015 e aí o que aconteceu é que em 2019 apareceu essa rede chamada EfficientNet que eu já achava que o pessoal não ia conseguir fazer ela tão boa e principalmente porque a rede anterior essa Amoeba que foi de 2018 ela era toda projetada por computador por técnicas de mudanças de arquiteturas ótimas e essa rede aqui ela tem várias versões e se vê que elas têm nessa versão aqui mesmo com pouquíssimos parâmetros que ela executa muito rápido ela conseguia ganhar de várias outras redes então isso aqui foi uma coisa assim eu achei totalmente inusitado terem descoberto terem introduzido uma arquitetura dessa tão eficiente nós usamos essas arquiteturas então qualquer competição qualquer lugar que você quer fazer se você usa essa rede a chance de você ganhar é muito grande o mais importante disso tudo é o Transfer Learning o que acontece para a aplicação de processamento de imagem as features que são retiradas por essas camadas convolucionais elas podem ser usadas para outras aplicações então o que acontece você tem assim a parte convolucional ela extrai as features a parte da rede neural clássica ela faz a classificação então o que você faz eu quero trocar de aplicação eu ponho aqui imagens por exemplo de um problema de outro que eu quero pode ser um veículo autônomo pode ser de imagens médicas eu uso os mesmos pesos treinados pela ImageNet e apenas troco a parte do classificador daí eu treino só essa parte eu tenho a nova aplicação foi dessa forma que nós ganhamos a competição em 2015 do Fingerprint foi dessa forma também que nós ganhamos a competição aqui da predição de Covid então aqui foi justamente em 2015 nós ganhamos essa competição de vivacidade e no ano passado nós ganhamos essa competição do diagnóstico de Covid-19 com o mesmo princípio agora deixa eu falar um pouquinho das redes mais complexas até então eu estou falando da rede que simplesmente classifica se aquela imagem é um gato é um cachorro é um avião ou se você tem ou não tem Covid são decisões simples um problema mais complexo é quando você tem vários objetos que você quer detetar então aqui no caso você tem uma pessoa tem vários animais então aí tem vários conceitos de você quer classificar você quer encontrar a caixa que envolve o objeto você quer fazer uma pintura para classificar cada pixel de quem ele pertence e você quer aqui contar os os carneirinhos saber o cachorro assim por diante então essa parte é bem mais complexa de fazer e teve muita contribuição nisso um dos artigos mais citados é essa rede FASTER RCNN de 2015 você tem um problema que você tem que estimar vários bounding boxes e para cada um desses bounding boxes você tem que verificar qual é a classe assim por diante é um problema muito mais complexo então aqui é um exemplo onde você tem aqui inúmeros números de bounding boxes e você quer saber quem são de fato os objetos que você precisa classificar aqui é um exemplo das várias redes que foram introduzidas então teve uma em 2011 3 em 2014 6 em 2015 16 em 2016 12 em 2017 12 em 2018 todas elas para tratar o problema de objetos de múltiplos objetos e essas em vermelho são as de maior destaque aqui também dá para ter uma mesma ideia do problema sendo resolvido antes pré pré deep learning e sendo resolvido pós deep learning então aqui antes do deep learning você vê aqui tinha bag of words tinha o cifre aqueles comentários que eu falei para você extrair as features uma outra arquitetura que eu sou muito fã dela essa arquitetura chamada UNET é uma arquitetura que eu gosto muito e ela serve para fazer essa segmentação semântica então aqui no caso eu quero separar todas as partes do dente então o que é mais interessante dessa rede ela tem aqui três camadas convolucionais ela faz uma decimação dividida pela metade mais três camadas convolucionais e assim por diante ele vai descendo só que na hora da subida o que ele faz ele vai fazendo uma amostragem maior amostragem ele concatena o resultado que você tinha dos filtros aqui para juntar na subida então se percebe em cada nível ele está cada nível hierárquico então isso aqui é como se fosse uma pirâmide de resoluções hierárquicas e na hora da subida ele concatena parte do que ele extraiu de features juntar com as features processadas com a feature antes de processar isso aqui permite no final na saída da imagem você tenha como se fosse um classificador para cada pixel um neurônio para cada pixel ou pelo contrário vão ser quantos neurônios que eu tiver quantas classes foram então se eu tiver dez classes são dez neurônios que eu tenho para cada pixel e com isso eu tenho esse resultado é uma rede muito boa e teve muitas variações nessa rede e o que aconteceu também no ano passado é que daí foi introduzida essa EfficientDat onde a rede Backbone foi a EfficientNet que já foi aquela ganhadora da ImageNet muito grande só que daí em vez de fazer apenas a UNet ela é uma rede que sobe e desce então ela não simplesmente ficou simplesmente fazer uma subida mas ela fez um processamento muito mais complexo e aqui você permite você fazer tanto fazer a predição do Bonding Box como permite você saber a classe da rede então a gente usa muito essa rede nas nossas soluções é uma rede fantástica então aqui é um gráfico justamente para comparando a EfficientDat comparando com as outras a Yolo é uma rede bem popular aquela Masqrcnn que eu comentei e a própria Moeba e essa aqui a EfficientNet você vê que ela é não só ela tem ela roda muito rapidamente como ela também esse coco é o average precision nesse dataset de coco que é justamente de objetos nós aqui na Neuromind a gente tem um projeto justamente de um OCR nada mais é do que você ter vários objetos no texto onde cada cada símbolo é um objeto agrupamento desses símbolos é uma letra e assim por diante então aqui a gente usa uma rede justamente estilo UNET e depois a gente usa uma rede LSTM usava uma rede LSTM para daí você descobrir aqui é para você descobrir onde que estão os bonding boxes dos objetos das palavras e onde que depois a gente usava uma outra rede para encontrar os letras hoje nós fazemos uma rede bem mais revolucionária que a gente está usando agora a EfficientDat mais o T5 que eu vou comentar com vocês daqui a pouco agora eu vou falar dos avanços de processamento de linguagem natural então eles também foram até mais revolucionários do que ao meu ponto de vista do que a parte de imagem de processamento de imagens então ela começou assim em 2013 de forma acanhada foi um dos primeiros modelos usando de redes de redes neurais para linguagem um primeiro avanço que teve muito importante foi esse Word Embed então ela conseguiu colocar para cada palavra um vetor de tal forma que você pudesse fazer comparações entre esses vetores e isso foi um primeiro pré-treinamento que existiu para linguagem natural daí apareceram essa rede secto-sec e logo em seguida secto-sec com atenção então essas redes foram muito usadas para tradução de texto principalmente e depois em 2017 veio essa grande transformação quer dizer verificou-se que só a atenção que era mais importante então em vez jogou-se fora o secto-sec fez um secto-sec só com atenção isso aqui inclusive o show foi um aluno doutorado do Rodrigo que foi um aluno de mestrado que nós ganhamos a competição e ele foi para Nova York ele foi orientado do show e daí ele voltou e hoje ele é colaborador nosso na Unicamp e também é colaborador nosso na Neuromart ele é o cientista-chefe da Neuromart e ele teve o show participou dessa revolução toda e os Transformers que foram introduzidos em 2017 daí apareceram o BERT o BERT foi o primeiro modelo que ele foi pré-treinado da mesma forma que eu tinha em visão as redes que eram pré-treinadas na ImageNet que eu poderia usar para outros casos aqui foi o primeiro modelo em 2018 de linguagem natural que ele é pré-treinado então eu preciso apenas sintonizar ela para a aplicação até aparecer o T5 que eu comentei para vocês e no ano passado no final do ano passado foi o GPT-3 que eu também vou conversar um pouquinho sobre isso aqui tem um outro gráfico de uma evolução sobre essas coisas só um instantinho então antes do deep learning em linguagem natural você praticamente tinha que criar as features não tinha nada você tinha que projetar se precisava dos linguistas e assim por diante antes do BERT você tinha um modelo para cada problema um modelo para busca um problema para entidades um modelo para perguntas e respostas um modelo para somarização e por diante quando vieram os BERT daí o BERT ele foi o primeiro modelo que você pôde pré-treinar e daí quando você pôde pré-treinar ele era um modelo básico você tinha que mudar apenas a parte da saída dele exatamente como a gente fazia no Transfer Learning da ImageNet e aqui hoje a gente usa muito o BERT nos nossos produtos na Nelomar mas aí surgiu também o T5 o T5 ele entra texto e sai texto ele é uma única arquitetura todas baseadas nesse secto-sec a sequência tem uma sequência de caracteres na entrada uma sequência na saída e com o GPT-3 praticamente você começa a ter classificadores que a gente chama de zero-shot que são classificadores não supervisionados que eles são só pré-treinados eu vou comentar sobre isso aqui também é uma evolução de como que era antes de você antes de ter o BERT aqui são aqui são um dataset de Stanford de perguntas e respostas aqui é um dataset de várias aplicações também de 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 linguagem natural e aqui é outro dataset mais mais complexo de perguntas de perguntas e respostas né antigamente você tinha 12 pontos 12 pontos abaixo ou 17 ou menos 28 abaixo do desempenho humano e hoje você tem né o ano passado você já estava todo todo acima do desenvolvimento do os resultados das máquinas eram maiores que o desempenho humano e isso está crescendo cada vez mais aqui também é um exemplo de um avanço em dois anos em um ano né de maio 2019 para maio 2020 dos das traduções de máquinas então você percebe que antigamente aqui você tinha 100 linguagens que eram traduzidas hoje agora você consegue até traduzir linguagens que são pouco usadas né que você tem poucos recursos e todas elas você está aumentando o desempenho aqui de forma notável é o primeiro primeira técnica que teve de pré-treinamento foi justamente esses embedding de palavras né então você conseguiu para cada palavrinha você consegue dar um um valor no espaço multidimensional então aqui é um exemplo né você pega a palavra frog por exemplo e você vê lá no espaço multidimensional e daí você vê quem está quais são as palavras que estão em volta do frog e daí eles encontram um montão de outras palavras que estão todas sinônimos do frog né e para treinar isso é simplesmente você pega o texto e você quer prever essa palavra do meio essa é uma das técnicas de fazer esse pré-treinamento é os usos justamente de tradução de máquinas foram justamente os sistemas sec-to-sec aqui usavam as redes recorrentes sequenciais elas geravam né uma semente né um embed e dessa semente você gerava a palavra traduzida né ou sentença traduzida isso aqui era muito falho porque era muito distante daí apareceram os a atenção então qual que é a ideia da atenção quando você vai gerar o primeiro token de saída você não só vai pegar a informação aqui do final mas você vai pegar agora uma informação ponderada dos tokens de entrada então essa ponderação é o que a gente chama de atenção ele vai dar uma ponderação onde a ponderação é normalizada em um né então você vai pegar uma porcentagem de cada um dos tokens de entrada para gerar o token de saída então esse aqui é o conceito da atenção que ela é muito usada em todos os problemas tanto de imagem como de redes neurais e o que aconteceu em 2014 daí o que aconteceu em 2017 esse aqui é um modelo de exemplo com atenção mostrando justamente quando é gerado os dados e esse daqui é o que apareceu o Transformers o nome do artigo inclusive chama que atenção é tudo que você precisa então ele é todo baseado nesses modelos de auto atenção esse modelo é bastante complexo é um modelo que não usa redes recorrentes não usa o LSTM e também não usa as redes convolucionais ela usa todas as redes densas mas com o conceito de atenção que é inclusive esse diagrama aqui eu encontrei num paper recente de um survey de Transformers porque é muito difícil conseguir colocar em uma única página como que funciona o Transformers de forma detalhada aqui eu vou mencionar muito rapidamente isso aqui é a parte de atenção então essa aqui que é o grande segredo tem esse conceito do Q, K e V que ele vai fazer aqui um trabalho aqui da chave do query e do valor no fundo ele está ele está ponderando esse valor para dar justamente qual é o peso da atenção que vai ser dada isso aqui é juntada numa atenção multicabeça que é uma forma para diversificar essa análise da tensão e daí essa tensão ela aparece aqui em cada entrada então cada token das palavras de entrada vai rodar uma tensão mas não só uma tensão e daqui uma rede parecida com a resnet que fica aqui fazendo aquele bypass aqui são redes totalmente conexas tem normalização e isso aqui são várias camadas tem várias camadas para tratar uma palavra de todas as palavras de entrada depois quando eu estou tratando as palavras de saída porque a minha rede vai gerar ela é secto-sec e eu também para cada um do que ele está gerando eu passo para uma outra camada de transformers que a gente chama aqui o codificador e o decodificador então assim é um design extremamente sofisticado e até hoje ninguém conseguiu arranjar uma arquitetura melhor que esse transformers e esse transformers é a essência do BERT é a essência de todos os outros avanços que aconteceram nos últimos três anos então aqui era o desenho antigo justamente do transformers é a mesma que estava passado e aqui é só uma olhada do self-attention e daí o que é o BERT e como que você treina o BERT então essa aqui que foi uma coisa bem importante a ideia do BERT você tem você entra com a sua sentença só que você mascara alguma sentença para ele treinar então aquela aquela máscara vai ter que ser treinada então é assim que funciona o pré-treinamento então quando nós treinamos o BERT para português nós pegamos a Wikipedia o dataset da Wikipedia colocamos frase por frase aqui você aleatoriamente faz uma máscara em alguns tokens em algumas palavras e pede para o BERT prever qual que é aquela palavra com isso ele aprende de certa forma a linguagem isso é chamado de modelo de linguagem mascarada então isso aqui você faz o pré-trein esse que nós fizemos para o BERT em português e daí quando você quer fazer o seu problema seja um problema de perguntas e respostas seja um problema de sumarização seja um problema de entidades nomeadas simplesmente daí você faz um fine-tune como você fazia no TransferLearn antes então esse aqui é o segredo então aqui de novo é o mesmo exemplo do pré-treino com o BERT e esse outro aqui é como eu faço daí a minha análise de sentimento vamos supor que eu pré-treinei o meu BERT agora eu entro como análise de sentimento e daí eu quero dizer se a análise é positiva ou negativa então eu treino apenas essa camadinha aqui todo esse BERT aqui já está pré-treinado então é dessa forma que o BERT ganhou popularidade e foi a primeira vez que você não precisava pré-treinar ou não precisava fazer muitas amostras para fazer uma solução então o fine-tune você exige bem menos amostras você pré-treina o BERT em bilhões de palavras em textos da Wikipédia em vários outros corpos em várias línguas e daí você ajusta ele para o seu problema como nesse caso aqui podia ser o problema de tradução e assim por diante isso aqui foi o resultado do trabalho de mestrado do Fábio que nós ganhamos aqui aqui foi orientado pelo Rodrigo e por mim do Fábio que ele fez justamente ele que fez esse BERT em bal da tradução em português e na época ele fez justamente esse trabalho de entidades nomeadas mostrando que o BERT em português era melhor do que usar o BERT multilingue aqui é um exemplo do GPT-3 isso aí aconteceu agora no ano passado então ele aqui tem 175 bilhões de parâmetros então você vê que é uma coisa assim impressionante o Zero Short Learning é um modo de aprendizado não supervisionado que você nem precisa do fine-tuning então aqui está dando um exemplo que nesse modelo aqui se você não treinar com ninguém ele vai ter uma acuraça aqui um pouco menor de 10% se você treinar com uma amostra ele já vai ter desculpa essa acuraça de Zero Shot se eu pegar um modelo de 175 sem treinar nada olha o valor que ele consegue com esse parâmetro enorme então isso aqui é totalmente não supervisionado sem ele treinar em nada só fazer pré-treino se você treina com uma amostra ele ganha mais e se você treina com algumas amostras ele fica bem melhor do que o estado da arte na época mas note aqui o tamanho de número de parâmetros olha o Bert tem 340 milhões de parâmetros o GPT-2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros e o GPT-3 tem 175 bilhões de parâmetros aqui foi o curso que nós demos no ano passado um dos nossos alunos o Alexandre Lopes ele fez como final do curso um tradutor português-inglês e inglês-português e daí nós entramos em uma competição e nós ficamos aqui em segundo lugar muito próximo inclusive do tradutor do Google e ele usou uma GPU da casa dele do computador dele então mostrando que é possível também você fazer coisas assim muito impressionantes com um hardware bastante modesto aqui eu venho chamar atenção para vocês um pouquinho só que eu acho que é um modelo me chamar atenção para vocês é que a falta que nós temos de datasets anotados em português os datasets em inglês são abundantes e os datasets em português não então assim a gente está no esforço de disponibilizar então nós fizemos por exemplo o T5 também está pré-treinado para português está disponível esse tradutor que nós fizemos no curso inglês-português e português-inglês também está disponível gratuitamente para ser usado para a gente justamente poder traduzir datasets ou criar mais recursos para a língua portuguesa eu vou terminar agora falando sobre os transformers no processamento de imagens e textos minha penúltima fase aqui então assim o ano passado apareceu esse vision transform então como é que funciona você pega uma imagem reparte pedacinhos dela coloca como se fossem palavras no transform e ele vai dar o classificador para você isso é o chamado vision transform então é o transform fazendo o papel que a gente fazia com as redes convulsionais e assim por diante e aqui um artigo recente de um survey ele viu o quanto que o transform está sendo usado em processamento de imagens nos anos de 2017 18 19 20 você vê que aqui são os termos BERT os termos self-attention e transform nos artigos de visão computacional esse aqui eu trago um destaque para esse clipe ele é também é desse ano 2021 é o que que ele fez ele pegou imagens e textos e fez um codificador para a imagem um codificador para o texto e ele maximiza essa diagonal aqui ao mesmo tempo que ele minimiza os que não estão na diagonal então ele tenta cruzar a imagem relacionada com o texto correspondente e ele faz um pré-treinamento disso esse aqui é o pessoal do Open AI e dessa forma eles conseguem fazer um classificador da ImageNet que a gente chama de Zero Shot é um classificador que ele nunca viu nenhuma imagem da ImageNet e ele consegue acertar tão bem quanto os outros ganhadores aqui é um exemplo do clipe então aqui é o clipe com o Transformer e o clipe com a ResNet então você vê que o clipe com o Transformer dá um desempenho melhor do que o clipe com a ResNet então mostrando que os Transformers eles estão se mostrando também superiores no caso de visão computacional e aqui é um exemplo que quando você faz um aprendizado desse não supervisionado e com muito mais dados e sem olhar a ImageNet você consegue ter uma robustez muito maior então aqui ele pegou um exemplo de olhar o dataset da ResNet para ver banana então ele dá o mesmo desempenho que a ResNet só que agora você pegou um outro dataset o ImageNet V2 o ImageNet que foi criado sinteticamente as bananas um outro objeto que ele pegou as bananas pegou sketches de bananas e pegou aqui redes adversariais coisas que parecem bananas e aqui você vê que ele está sempre dando um bom desempenho então isso aqui é muito recente esse Dale também da OpenAI ele permite você escrever o texto e com o texto que você põe ele gera a imagem então isso aqui é uma armchair no formato de um abacate a foto de São Francisco uma parte dando uma verde assim por diante então você escreve e o computador gera os dados então isso é coisa impressionante aqui nesse artigo de Transforming Video que foi feito um survey justamente é impressionante você fazer um survey de uma coisa que aconteceu há três anos atrás e um survey uma quantidade enorme aqui eu peguei uma das figuras desse survey que ele falando dos transformers que trabalham multimodais com duas triples que mexem com som com imagem e assim por diante é impressionante é quais são as conclusões que eu gostaria de deixar para vocês primeiro que o aprendizado profundo ele está se acelerando cada vez mais ainda existem muitas oportunidades tem coisas que estão acontecendo assim muito muito recentemente o framework de junção de camadas lineares e colocando uma não linearidade no meio junto com uma minimização do gradiente é extraordinário todos esses tudo que eu mostrei aqui hoje eles trabalham com essa essa simplicidade de camadas lineares conectadas com não linearidades e minimização do gradiente e isso está sendo muito aplicado em procedimentos de sinais de imagens e textos as conferências nessas áreas foram invadidas por aprendizado profundo é a área de pesquisa com maior número de citações a área é farta de informações públicas e gratuitas os data sets são gratuitos e públicos os artigos estão todos no archive públicos e gratuitos as implementações estão no GitHub os blogs também estão disponíveis então assim eu faço um alerta para todos os pesquisadores e orientadores principalmente na área de procedimento de sinais procedimento de imagens de procedimento de texto para acompanhar a área e também vejo que verifico que são muitas oportunidades para startups só para eu comentar sobre essa questão do esse daqui olha sobre esse clipe você clicando no no GitHub olha o que acontece você tem lá no GitHub você tem todo o código fonte dele modo de usar como você usa pela API mais exemplos de ser o short assim por dentro então assim você tem o artigo você tem a disponível o blog o blog então assim é uma outra forma de fazer de fazer ciência então é isso que é o que aconteceu de ter as coisas tão rápidas e por terminar eu vou falar dois minutinhos sobre a Neuromind então eu já tinha comentado o objetivo da Neuromind aqui foi justamente o Bete que a gente disponibilizou ele rodou aí quatro dias de pré-treinamento se a gente vai lá no Hugging Face você pode até brincar com o Bete aqui por exemplo eu posso colocar hoje eu vou brincar no eu calculo aqui ele vai no parque é o que dá maior sugestão eu posso trocar essa frase escrever sei lá de madrugada vamos ver se ele muda a frase ou não esse site não é nosso esse site é do Hugging Face ele é internacional aqui é o maior repositório dos modelos de linguagem nossa ele ficou aqui hoje ele estava muito parado acho que ele está carregando de novo ele já estava parado ele demora para carregar pela primeira vez então é o efeito demo quando você vai mas vocês estão convidados aqui ó também é de parque Jardim Quartes não mudou mas aqui vocês podem brincar um pouquinho porque é o modelo de linguagem do que ele foi treinado então só para mencionar o quanto que é disponível essas coisas e aqui é o trabalho da Neuromind a gente está sendo muito bem reconhecido por esse trabalho pioneiro que nós fizemos no Brasil então fechamos até um acordo com o CNJ Conselho Nacional de Justiça para a gente treinar um modelo num vértice jurídico na língua portuguesa isso daqui nós ganhamos também foi uma satisfação que nós tivemos em primeiro lugar na conferência Brasis desse ano e aqui isso aconteceu essa semana Rodrigo que nós participamos dessa competição que é para extração de informações legais e também de vinculação e nós ganhamos na tarefa 2 que é justamente a tarefa de vinculação de caso legal e a solução da Neuromind ela ficou sete pontos acima do segundo colocado e aqui foi esse método que foi usado é um método totalmente não supervisionado é um método zero shot e segundo o Rodrigo foi a primeira vez que provou-se que em casos legais você consegue também ter métodos não supervisionados para dar resultados melhores que os métodos clássicos nós temos uma ferramenta TAG que a gente usa muito para justamente para treinar para anotar para treinar tanto arquivos textos que a gente chama documentos não estruturados aqui nós temos uma análise de matrícula de imóveis muito completa a gente consegue saber quem são os donos do imóvel nos últimos anos a gente consegue saber quais são os ônus quais são as impedições que tem associadas ao imóvel a gente tem uma ferramenta que pega vários documentos não estruturados como certidões e faz uma análise aqui no caso é um cliente que tem mais de 1.500 fornecedores você faz um mapa de risco associado a ele então é isso eu fico muito contente agradeço aqui nós estamos sempre procurando talentos esse aqui é o nosso e-mail eu convido aí os alunos os alunos de mestrado doutorado os alunos de graduação que tem interesse de participar e trabalhar junto com a gente crescer junto com a gente na neuromática e agradeço novamente pela oportunidade obrigado Lutufo foi uma excelente palestra sem dúvida para o perfil temos bastante alunos de graduação alunos que estão começando mestrado o doutorado e os que têm interesse nessa área sem dúvida foi uma palestra muito boa bem ampla e mostrando essa evolução dos últimos anos algo extremamente importante para o perfil desse pessoal nós temos mais de 100 pessoas participando ainda temos pessoas no YouTube aqui no Zoom então a gente passa agora para a fase de perguntas assistentes ilustres como o Marcelo e o Marcelo tudo bom e quem tiver interesse de fazer pergunta pode levantar a mãozinha aqui no Zoom então nós já temos duas pessoas aí na fila para fazer pergunta e quem estiver assistindo pelo YouTube e quiser fazer alguma pergunta pode deixar no chat também que a gente passa aqui a pergunta para o Lutufo então primeiramente o Fábio colado ele quer fazer uma pergunta então Fábio pode abrir seu microfone e fazer a pergunta Obrigado Leandro Boa tarde professor excelente palestra primeiramente gostaria de agradecer pelo Bertin Ball a gente no laboratório do Tribunal da Justiça da Justiça Federal da Terceira Região a gente está utilizando e está sendo bem produtivo para a gente lá o nosso laboratório ele usa muito a interdisciplinaridade para tentar entender os dados e estudar os dados e a minha pergunta é essa interdisciplinaridade entendimento dos dados é algo que talvez se torne menos importante há uma tendência de que algoritmos cada vez mais profundos e mais genéricos como T5 GPT-3 que usam até mesmo treinamento não supervisionado para fazer algumas tarefas que tradicionalmente eram realizadas com treinamento supervisionado elas possam ser uma tendência no mercado algo como o que o professor comentou sobre a extração de features para a SVM sendo superada pelas redes conclucionais é eu acho que é isso eu acho que a palestra teve um pouco essa intenção essa provocação de justamente isso essa competição que nós acabamos de ganhar de vinculação de casos legais mostrou isso ela nunca viu nenhum texto daqueles casos ali foram todos treinados em data sets de perguntas e respostas e treinados com language model um pouco na área jurídica mas ele não foi treinado não foi sintonizado para a questão em particular então essa é a tendência e é isso que a gente também está procurando cada vez mais porque o dado supervisionado é muito caro vocês mesmos devem sofrer na pele quando você precisa de marcar os textos tem que marcar é muito é muito trabalhoso e é muito errôneo é muito caro para cada problema que você tiver que resolver você tiver que marcar da mesma forma lá com a ImageNet tinha que marcar as milhões de imagens que foi necessário então o que está acontecendo é que a tendência toda é fazer o pré-treinamento e esse pré-treinamento é assim a gente não consegue ainda entender como que o Transformer consegue guardar nos seus parâmetros uma quantidade de conhecimento tão enorme então o que a gente percebe é que ele tem uma capacidade de reter a informação nos bilhões de parâmetros a gente não tem experiência de trabalhar com bilhões mas o Bert tem 350 milhões de parâmetros que já consegue já armazenar muita coisa então imagina 175 bilhões de parâmetros então a gente acredita que o pré-treinamento em perguntas e respostas nas várias linguagens nossa experiência também é que então por exemplo o Bert que nós treinamos só em português a gente quer agora treinar o Bert em português e em inglês porque daí ele pode fazer uso de datasets em inglês então você dá uma frase em português e dá uma frase em inglês dá uma frase em português e dá uma frase em inglês então essa é a tendência que eu acho que para onde as coisas estão eu acho que eu fico muito contente de você estar de a gente poder estar contribuindo aí você estar usando o Bertin Ball excelentes resultados Obrigado Fábio então passo a palavra agora para o Marcelo Finger ele tem uma pergunta também Oi Lotuf em primeiro lugar eu queria agradecer imensamente essa fantástica palestra esse apanhado todo foi realmente de tirar o chapéu parabéns muito obrigado e agora a minha pergunta é esses transformers e as outras arquiteturas fazem um monte de coisa mas você sabe o que é que elas fazem você consegue ver os neurônios você consegue ver as árvores a gente tem alguma ideia da floresta e eu queria juntar isso com uma pergunta uma coisa que você falou no começo que a área não está esgotada será que a gente vai algum dia entender o que as redes fazem é então essa é uma pergunta você percebe que eu dei ali aquela introdução eu fiz questão de mostrar a introdução que dá para explicar quando tem uma camada tá certo e dá para explicar o que é o gradiente descendente tá certo e dá para olhar isso em uma camada de forma bem visual e dá para bem tangível eu consigo até explicar as redes convolucionais também que você no fundo você vai extrair as features agora eu sempre tive dificuldade de entender o que o LSTM fazia e o o transformer também para mim ele é tão complexo que também é muito difícil de entender o que está acontecendo então por exemplo existe agora o bertologia quer dizer é um estudo dos transformers associado ao bert então o pessoal fica como se o bert fosse um paciente as pessoas ficam testando o que o bert consegue fazer o que ele não consegue fazer então existem muitos trabalhos a respeito e quer dizer da mesma forma que o LSTM quando ele foi criado ninguém conseguiu praticamente fazer depois de ele foi criado muito antes do deep learning ele foi criado em 1990 e poucos e ele fez o LSTM e o LSTM se mostrou excepcional para essas redes secto-sec secto-sec com atenção eu faço um paralelo com o transformer o transformer também foi uma genialidade para projetar o transformer que ninguém ainda conseguiu superar ele tem suas limitações ninguém conseguiu superar ainda essas limitações e também a próprio entendimento de onde que ficam armazenadas as informações então isso aí tem muito trabalho hoje em dia justamente tentando responder essas coisas mas da minha humilde impressionão é que o LSTM era difícil de entender o transformer também é difícil de entender você consegue entender as pecinhas você até consegue também entender quando você tem duas camadas lineares você põe uma não linearidade o que se tornou o espaço de decisão ficou mais curvo então também dá para entender isso agora qual é o papel da atenção ali porque o transformer o que acontece é que em cada palavra ela é processada junto com todas as outras palavras então essa é a grande diferença enquanto que o LSTM ele era uma sequência o transformer não o transformer é N para N cada palavra é comparada com todas as outras palavras e assim por diante tanto da entrada como da saída então ele tem muito mais conectividade entre as palavras muito obrigado a minha pergunta é do ponto de vista sei lá linguístico que é uma coisa que eu estou mais familiarizado essas arquiteturas será que elas fazem processamento sintático fazem processamento semântico ou fazem alguma outra coisa que a gente nem sabe o que é então tem muitos experimentos o que eu falo hoje o pessoal está fazendo está usando o transformer como um paciente e para ver o que está acontecendo com eles então por exemplo a gente trabalha um pouco com as várias línguas porque como a gente precisa processar em português então a gente tem vários experimentos então por exemplo você faz se eu pegar só o Bertinbaum do zero fazer só português daí eu treino ele num dataset em inglês o que vai acontecer então o que a gente percebe ali olhando ali olhando é que existe uma coisa inerente da linguagem então em algum lugar daqueles transformers não importa se você fez a língua em português ou em inglês ou alemão tem alguma coisa que é que nem assim você aprender a segunda língua é mais fácil do que aprender a primeira língua certo? é que a gente aprende a primeira língua quando é criança então o que a gente percebe é que existe alguma representatividade ali nos pesos de transformers que é inerente a linguagem todas as linguagens é verdade a gente treinou com chinês e aplicou em português e funciona melhor do que muita outra coisa exatamente então tem pessoas que ficam estudando exatamente o que tem representado em cada camada o que muda quando você tem uma língua tem duas ou tem três línguas então o que acontece é o seguinte quer dizer eu gosto muito de dar aquele dois exemplos por exemplo qual que é quando você quer classificar duas imagens para saber se duas imagens são parecidas o que você faz qual é o método mais simples para verificar se duas imagens são parecidas alguém sabe é comparar os histogramas se você comparar os histogramas você tem grandes chances de você achar que as imagens são parecidas e aí a outra pergunta é qual é o método mais simples para fazer uma análise de sentimento o que você faz na análise de sentimento que é o método mais simples qual é detecta palavras positivas e negativas não você vê o histograma das palavras você vê quais são aquelas palavras e faz o histograma e você faz ele está associado à linguagem ele está associado à semântica ele está associado não está associado certo então o que acontece no Transformers quando você pré-treina cada pré-treinamento ele sabe exatamente qual palavra está faltando ali no meio da frase você fez isso com bilhões de palavras certo então ele sabe prever qual é a palavra ele sabe prever qual é a letra ele sabe prever então ele é muito nessa força bruta entendeu então agora certamente uma vez que ele sabe prever que são as palavras ele sabe que ali é um verbo que tem que estar só que ele não sabe o que é verbo não tem classificação de verbo mas ele sabe o que tem que ser preenchido então ele está sempre é um chutador profissional assim como é um chutador profissional estatístico para saber se aquelas palavras vão dar está dizendo que ele falou bem ou falou mal eu olhar simplesmente a distribuição do histograma eu posso falar isso aqui é muito ruim ou muito ruim é terrivelmente bom quer dizer você tem as duas palavras antagônicas mas mesmo assim ele acerta na maioria porque ele é um chutador profissional que tem muitos dados essa é a interpretação minha agora esse é um assunto bem complexo muito obrigado obrigado Marcelo então passo a palavra agora para o Lucas Ladeira Oi, tudo bem? estão conseguindo me ouvir? sim parabéns pela palestra eu luto muito boa deu uma revisão muito boa das arquiteturas de Transformers de CNN uma coisa que eu fiquei bastante curioso foi que você falou sobre uma arquitetura nova de OCR que utiliza Efficient Net e o T5 será que você pode falar mais um pouco e você tem algum artigo que já tenha essa arquitetura demonstrada? não, isso aí nós estamos fazendo esse é um artigo que nós estamos aí no forno para a gente publicar justamente trocando essa parte dos bonding box usando a deteção de bonding box usando a Efficient Net então nós estamos com duas propostas de OCR e nós devemos publicar em breve mas é uma tendência é uma tendência se não for a gente o primeiro vai aparecer outro aí no meio do caminho porque os Transformers vão dominar isso com certeza beleza obrigado obrigado Lucas tem uma pergunta aqui do YouTube inclusive no chat do YouTube o pessoal está agradecendo aí pela palestra falando que a palestra foi sensacional uma palestra excelente tem uma dúvida do Gabriel Santos ele ficou com a dúvida como que funciona nesses métodos zero shot learning então zero shot learning não tive muito tempo para explicar mas eles são impressionantes uma forma de explicar muito fácil em linguagem natural é o seguinte imagina que você tem um dataset de perguntas e respostas então você tem lá 200 mil exemplos de textos e que você tem a pergunta associada ao texto e você tem a resposta associada ao texto certo então você pré-treina nisso então o que é pré-treinar você esse esse dataset está anotado então tudo que acontece no no zero shot né ou não supervisionado é que você tem que treinar em alguma coisa é antes tá certo então por exemplo o language model a grande vantagem é que você treina sem precisar anotar nada porque você pega uma frase você tira as máscaras e prevê as máscaras tá certo agora quando você tem um dataset de perguntas e respostas aí você tem que ter um dataset anotado certo então vamos supor que agora você tem o seu modelo e você treinou ele num dataset de perguntas e respostas genérico né como tem ali o squad como tem o natural questions daí agora você vai em um outro texto que você não sabe qual é e você faz uma pergunta pra ele assim olha nesse texto aqui qual que é a data de nascimento da pessoa ele vai procurar responder é isso né então esse é o esse é o zero shot esse zero shot que o pessoal do OpenAI fez com imagem já é um pouquinho mais complexo né ele fez uma relação entre texto e imagem né e daí também pré-treinou pra que os dois embeddings a distância dos dois embeddings seja mínimo quando o texto tiver associado a imagem e máxima quando o texto não tem nada a ver com a imagem então ele você tem uma assinatura de um texto você tem uma assinatura de uma imagem e daí quando você compara as duas assinaturas você tá fazendo um classificador né então dessa forma você faz daí também um classificador zero shot com com daí textos que você tem por exemplo a ImageNet que ele fez ele associou a palavra né então esse é um objeto esse é um cachorro esse é um gato assim por diante ele encontrou ele pré-treinou em todos os dados de fora tá certo né com muito mais dados que a ImageNet muito mais dados de texto daí ele gerou os embeddings de todas as classes da ImageNet do gato cachorro assim por diante daí dado a imagem ele gera o embedding dado aquele texto ele gera o embed e ele vai encontrar qual que é na ImageNet sem nunca ter visto nenhum dado da ImageNet isso que é a forma zero shot perfeito obrigado Lutuf bom se alguém tiver mais alguma pergunta é a última chance se alguém tiver alguma pergunta aqui pelo zoom pode levantar a mãozinha que eu passo a palavra enquanto isso aproveitar até para fazer um comentário que na equipe que o Lutuf colocou ali a foto fiquei até feliz reconheci alguns rostos que eu fui professor na graduação bom como não tem mais nenhuma pergunta nem aqui pelo zoom nem pelo youtube agradeço novamente o Lutuf pela disponibilidade de poder ter feito essa excelente palestra para quem entrou no meio da apresentação o vídeo completo vai ficar disponível no canal do youtube do IC então vocês podem acessar num segundo momento aproveitar para como a gente está de forma online pedir para todos ativarem o microfone para a gente dar uma salva de palmas em agradecimento para o Lutuf muito obrigado esperamos que os estudadores estudaram cada vez mais e principalmente os alunos essa área é uma área fascinante muito obrigado novamente Leandro pelo convite foi um prazer falar com vocês tudo bem e quem tiver interesse pode olhar no vídeo lá o Lutuf colocou o site que tem um endereço de contato quem tiver algum interesse entre em contato com ele um abraço pessoal uma ótima sexta-feira para todos obrigado obrigado por tudo vou aproveitar e já falar a reunião a palestra da próxima semana vai ser sobre Federated Learning vai ser o professor eitor da UFMG e na segunda feira eu já faço a divulgação um abraço pessoal tchau 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 obrigado